Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Se você não me conhece ainda, está chegando pela primeira vez aqui no canal, eu sou o André Pontes, eu sou do site Coluna da TV, sejam muito bem-vindos, tá bom? Olha só, gente, hoje eu falo com vocês sobre previsões, mais uma previsão feita pelo vidente Walter Arauto, um dos maiores videntes do Brasil, que tem um grupo no Facebook chamado Oráculo do Arauto, lá ele divulga as previsões dele, tem muita coisa que ele divulga lá que é bem interessante, hoje eu vou falar mais uma previsão, aqui eu vou ler, mais uma previsão que ele divulgou lá, são previsões escritas, não é em áudio nem em vídeo, e olha só, então vamos acompanhar essa previsão dele, ela tem como título 4 de julho, me orgulho, mas preciso partir, dirá um presidente americano, tudo estará nas notícias do dia 4 de julho, postado no dia 22 do 1 de 2021, às 23 horas e 4 minutos, Walter Arauto, então foi uma previsão postada agora no dia 22 de janeiro, tá? Enfim, ficou claro, a gente não precisa dizer mais nada, né? Porque as previsões do Walter Arauto, elas são sempre enigmáticas, precisa de uma interpretação, embora essa precisa de uma interpretação, ela tá clara, né? A gente já entendeu, né? Então, é algo aí que está por vir, mas aí eu quero saber, comenta aí embaixo, o que você achou? Deixa seu comentário aqui nos comentários, quero saber sua opinião, seu ponto de vista, comenta aí que eu quero saber. Tá bom, gente? É isso, eu vou ficando por aqui, agradeço a vocês que nos acompanham aqui todos os dias, que assistem os nossos vídeos, que interagem comigo, que comentam, quero lembrá-los que meu Instagram é esse aqui, arrobaandrepontes, sigam lá, espero vocês por lá, convido vocês também para acessar o nosso site, colunadatv.com, curtirem a página do Coluna da TV no Facebook, que tem informações novas para vocês todos os dias. Agora, se você assiste os nossos vídeos aqui no canal, não é inscrito ainda, se inscreva aqui, ativa o sininho, passa aqui embaixo, dá o seu like, o seu joinha, para não perder nenhum vídeo, porque aqui no canal vocês sabem que tem vídeos novos, informações novas todos os dias. Se você é inscrito, ativa o sininho, você não vai perder nada, tá bom? Então fiquem ligados aqui para não perder nada, e a gente se vê daqui a pouco em mais um vídeo aqui no nosso canal sobre um outro assunto. Quer saber sobre o que vamos falar no próximo vídeo? Fiquem ligados aqui, ó, para não perder, hein? Tá bom, gente? A gente se vê então no próximo vídeo. Até lá! Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal. Se você não me conhece ainda, eu sou o André Pontes, eu sou do site Coluna da TV, Sejam bem-vindos ao nosso canal, você que nos assiste aqui todos os dias, ou você que está chegando pela primeira vez, seja bem-vindo também. Hoje eu falo com vocês sobre previsões, que é o assunto que o pessoal mais gosta aqui do canal, né? A gente pede vídeos novos todos os dias, embora nosso canal não seja exclusivo de previsões, o pessoal pede vídeos novos todos os dias de previsões, trazemos vídeos novos para vocês. Hoje eu falo com vocês sobre uma previsão feita pelo vidente, o Walter Aralto, né? Que é um dos maiores videntes aí do Brasil, acerta praticamente tudo o que fala. Ele divulga essas previsões e um grupo que ele tem no Facebook, chamado Oráculo do Aralto, tá? Lá tem muitas previsões, a gente reproduz algumas aqui, tá? E se você não conhece esse grupo no Facebook, Oráculo do Aralto, procura aí no Facebook que você vai ver que é bem interessante, tá? E eu vou ler para vocês o que ele disse nessa previsão, ó. Essa previsão, ela tem como título, O Grande Temor, Tremor, né? O Grande Tremor de 2021. Eu não me queixo, senhor, mas por quê? Após o Grande Tremor de 2021, a Terra sairá do Eixo, postado em sábado, né? Que foi dia 23 de janeiro de 2021, previsão fresquinha. As 1h19, pelo vidente Walter Aralto. Então foi mais uma previsão dele, tá? As previsões do Walter Aralto, para quem não sabe ainda, está chegando aqui nesse vídeo pela primeira vez, são aquelas previsões enigmáticas. Eu sempre falo aqui, precisa de uma interpretação, tá? Não é aquela previsão pronta, acabada. Ah, é isso, né? Não, a dele não. Precisa interpretar para entender, tá? Então, o que você acha que pode acontecer? Deixa seu comentário aqui embaixo, o que você entendeu sobre essa previsão. Quero saber também sua opinião. Comenta aqui nos comentários, que eu leio todos os comentários de vocês, tá bom, gente? É isso. Vou ficando por aqui, mas convido vocês para me seguir no Instagram. É esse aqui, ó, arroba andréponte, sigam lá, espero vocês por lá. É desse jeito que escreve aqui, tá? São sempre muito bem-vindos. Convido vocês também para acessar o nosso site, colunadatv.com, curtirem a página do Coluna da TV no Facebook, porque tem outras informações para vocês lá. Agora, se você assiste os nossos vídeos aqui no canal, ou está chegando pela primeira vez, não é inscrito ainda, se inscreva aqui, ativa o sininho, passa aqui embaixo, dá o seu like, o seu joinha, ó, para não perder nenhum vídeo, porque aqui tem vídeos para vocês todos os dias, 24 horas por dia. E a gente se vê daqui a pouco em mais um vídeo aqui no nosso canal sobre um outro assunto. Quer saber qual é esse assunto? Fiquem ligados aqui que a gente volta já já com um novo vídeo. Até lá! Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Eu sou o André Ponte, sou do site Coluna da TV. Seja bem-vindo você que nos assiste aqui todos os dias, você que está chegando pela primeira vez, também seja bem-vindo. Olha só, gente, hoje eu falo com vocês sobre previsões, que é o assunto que o pessoal mais gosta aqui no canal. Me pede vídeos novos todos os dias, muita gente me chama lá no Instagram. Esse aqui, ó, arrobaandreapontes, pedindo vídeos novos de previsões. Quer vídeos novos? Eu venho aqui, trago vídeos novos para vocês todos os dias, tá? E hoje trago para vocês uma previsão feita pelo vidente Walter Aralto, um dos maiores videntes aí do Brasil, tá? Que acerta muita coisa, acerta praticamente tudo o que fala, né? O número de acerto dele é de impressionar, acerta muita coisa mesmo. Ele fez, ele faz sempre as previsões dele em um grupo que ele tem no Facebook, chamado Oráculo do Aralto, tá? Lá ele divulga essas previsões e a gente traz para vocês algumas aqui, tá? Eu vou ler para vocês o que diz essa previsão. Ela tem como título 3.3 São Paulo. E virá o tremor 3.3 em São Paulo, até que saia do baú. O tremor 4.6 do Vale do Anhangabaú, né, gente? Nome difícil. Postado em 23 de 1 de 2021, às 1h40, vidente Walter Aralto. Então, previsão fresquinha, tá, gente? Então, algo aí que pode acontecer no Vale do Anhangabaú. 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 A gente não corta nada aqui, tá? No Vale do Anhangabaú, que é um lugar muito bonito em São Paulo. Quem é de São Paulo conhece, quem é da região conhece. Mas, se você não conhece, aí procura na internet que é muito bonito. É um dos pontos turísticos aí de São Paulo. Então, palavra difícil de falar, né, gente? Palavra difícil. Não deixa esse vídeo viralizar e não caminhar gafe, hein? Mas é isso, gente. Quero lembrá-los que essa previsão foi divulgada no... Até me perdi aqui. No grupo que o Walter Aralto tem no Facebook, chamado Oráculo do Aralto. Lá ele divulga sempre as previsões dele lá, tá? Então, é algo que está por vir. As previsões dele são sempre aquelas previsões enigmáticas, embora essa esteja bem clara, né? Que precisa de uma interpretação, tá? Comenta aqui embaixo o que você entendeu dessa previsão, tá? Que eu leio todos os comentários. Gosto de ler os comentários de vocês. Vou ficando por aqui. Quero lembrá-los que meu Instagram é esse aqui, ó. Arroba André Pontes. Sigam lá. Espero vocês por lá. São sempre muito bem-vindos. Convido vocês também para acessar o nosso site, colunadatv.com. Curtirem a página do Coluna da TV no Facebook, que tem informações novas para vocês todos os dias. Agora, se você assiste os nossos vídeos aqui no canal, não é inscrito ainda, se inscreva aqui, ativa o sininho, passa aqui embaixo, dá o seu like, o seu joinha, para não perder nenhum vídeo, porque todo dia tem vídeos novos, informações novas para vocês. Se você é inscrito, ativou o sininho, você não vai perder nada, hein? E a gente se vê daqui a pouco em mais um vídeo aqui no nosso canal, afinal, a gente não para aqui. É sobre um outro assunto. Quer saber sobre... Quer saber qual é esse assunto? Eu conto para vocês no próximo vídeo. Fiquem ligados, se inscrevam, ativam o sininho, a gente se vê já já no próximo vídeo. Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Eu sou o André Pontes, eu sou do site Coluna da TV. Sejam todos bem-vindos, você que está chegando pela primeira vez, você que nos assiste aqui todos os dias, sejam muito bem-vindos. Bom, hoje eu falo com vocês sobre uma previsão acertada pelo vidente Walter Arauto. Por quê? Contra os videntes sensitivos, os paranormais aqui do nosso canal acertam previsões. Eu venho aqui para relembrar. Quando erram, né, gente? Porque todos erram, infelizmente. Erram numa porcentagem pequena, mas erram. E eu não preciso nem vir relembrar, porque as próprias pessoas vão lá no vídeo e comentam. Agora, quando acerta, ninguém fala nada, né? Interessante. Mas eu venho aqui para relembrar. A história é a seguinte, né, gente? O Walter Arauto, ele fez uma previsão, tá? Olha só o que ele disse nessa previsão. Lula internado, é o título da previsão dele. Vejo no futuro a videbula e os principais da fila Vejo as notícias futuras e o Lula com Covid. Postado no dia 29 do 11 de 2020, às 12 horas e 33 minutos, pelo vidente Walter Arauto. Então ele fez essa previsão em novembro do ano passado. E aí agora, nos últimos dias, foi noticiado, tudo quanto é site, jornais aí da TV, que Lula está com Covid, né? Aí eu já sei que muita gente vai vir aqui e vai falar, ah, mas é óbvio que o Lula ia pegar Covid. Todo mundo está pegando e todo mundo, uma vírgula, né? Nem todo mundo. As chances das pessoas pegarem são grandes, porém nem todo mundo pega. Então não é uma previsão, digamos assim, óbvia, né? Porque a gente tem que explicar tudo, porque senão as pessoas vêm aí e acham os pingos fora dos is, né? Então é bem essa história. Então vamos ver o momento aí que o Walter Arauto fala dessa previsão, tá? Roda aí. Olá pessoal, paz e luz. Aqui é o vidente Walter Arauto. Hoje é dia 21 de 1 de 2021. Pessoal, vou começar esse vídeo aqui com uma pergunta. Responde aí pra mim, fazê-me um favor. Responde pra mim e vamos debater este assunto. O que pode ficar oculto para um vidente, para um sem sentido, para um profeta? Lá no dia 26 de 11 de 2020, eu fiz a previsão que o Lula ia contrair o Covid. Eu falo lá, inclusive, a respeito da fila, da ordem para tomar a vacina. Só que o Lula estava em Cuba. E lá em Cuba, ele contraiu o Covid e mais algumas pessoas da comitiva dele. para não causar transtorno para a família dele no Brasil, ele não comunicou que estava em quarentena. Retornando agora ao Brasil, está aí a notícia. Pode pesquisar. Ele confirmou que ficou em quarentena devido ao Covid-19. A pergunta eu vou continuar fazendo para vocês. O que pode ficar oculto para um sem sentido, para um vidente, para aquele que vê as notícias futuras? 26 de 11, antes dele pegar o Covid, porque ele pegou o Covid em dezembro e lá em Cuba ele ficou em quarentena. Agora retornou e está aí. É só vocês buscarem, pesquisarem as notícias. Estou deixando aqui, mas eu quero o comentário de vocês. Sabe o que eu percebi, pessoal? Oraqueanos, prestem atenção, oraqueanos. Sabe o que eu percebi? Vocês me seguem, vocês me acompanham, vocês recebem as previsões vindas do futuro, mas não tem os comentários, não tem o compartilhamento. Vocês não debatem o assunto. Então eu peço para vocês, vamos conversar. A gente se encontra aqui nos comentários. Vamos, com sabedoria, debater as profecias. Está ok? Então está aí. Lula com Covid e mais algumas pessoas da comitiva dele. Está ok, pessoal? Previsão cumprida. Fase Luz. Então vocês conferiram as informações trazidas pelo vidente Walter Aralto. Comenta aí o que você achou, deixa seu comentário, sua opinião, que eu quero saber também. Quero lembrá-los que ele divulga sempre as previsões em um grupo que ele tem no Facebook chamado Oráculo do Aralto. Se você não conhece, procura aí no Facebook, que é bem bacana, vai ter bastante previsões lá. Quero lembrá-los também que meu Instagram é esse aqui, arrobaandreponte. Sigam lá, espero vocês por lá. São sempre muito bem-vindos. Convido vocês também para acessar o nosso site, colunadatv.com. Curtirem a página do Coluna da TV no Facebook, porque tem muitas informações para vocês lá. Agora, se você assiste os nossos vídeos aqui todos os dias ou está chegando pela primeira vez aqui no canal, não é inscrito ainda, se inscreva aqui, ativa o sininho, passa aqui embaixo, dá o seu like, o seu joinha para não perder nenhum vídeo, porque aqui vocês sabem que tem vídeos novos 24 horas por dia. É, você não entendeu errado? Não, 24 horas por dia, tá bom? Então não deixa de se inscrever para não perder nada. E a gente se vê daqui a pouquinho em mais um vídeo aqui no nosso canal sobre um outro assunto. Você quer saber que assunto é? Fique ligado, se inscreva, ativa o sininho se não é inscrito para não perder esse vídeo. A gente se vê já já. Até lá.